No DNA, Hora da Verdade de hoje, nós vamos esclarecer a história de todas essas pessoas que estão aqui. Será que todos são irmãos? A história é o seguinte, o seu Clarisvaldo, ele que faleceu no final do ano, ele já tinha reconhecido essas quatro pessoas que estão aqui, o Kleber, o Tony, a Suzane e a Tamara. Foram registrados, eram filhos aí do seu Clarisvaldo. Só que agora apareceu essas duas pessoas, aqui está o Marcos, ele que atualmente mora na cidade de São Simão e a Lázara. Primeiro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar a história desses dois aqui, porque na verdade eles só descobriram que eram irmãos há pouco tempo. Lázara, conta essa história pra gente. Vocês chegaram a ser colegas de escola, mas não sabiam que eram irmãos? É, a gente não sabia. Como é que foi essa história que você pode ser filha do seu Clarisvaldo também? Oi, a minha mãe fala, né, que a gente é filho do mesmo pai e da mesma mãe, né? Então, estamos aqui pra gente tirar a dúvida. Agora, Marco, vocês foram criados na mesma cidade, lá em Minas Gerais, mas não se conheciam? Não, não se conhecia, não. Resuma essa história pra gente aqui. A gente veio, a minha mãe veio contar a existência dela pra mim, eu tinha por volta de uns nove anos e aos dez anos eu encontrei ela perto da escola onde a gente estudava e através que a minha mãe falou que a mãe dela era professora que criou ela e eu fui procurar com alguns coleguinhas e encontramos a casa dela. Porque você foi dada pra adoção? Isso, ela estava grávida de seis meses de mim, quando a história que ela fala, né, que meu avô não aceitou. Aí ela teve que me dar pra adoção. Agora, o seu Clarisvaldo, você sabia da existência dele aqui em Goiânia? A minha mãe veio falar da existência dele pra mim, eu tinha 11 anos. Inclusive, eu fui criado por outro pai, tinha outro como pai, né, e ela veio abrir esse jogo pra mim, falou, olha, esse aqui não é seu pai, o seu pai mora em Goiânia, mas não me falou detalhes dele, na época não me falou nome nem nada. E eu cresci com isso, né, sofrendo, sabendo que eu tinha outro pai. Inclusive, eu cheguei a morar aqui em Goiânia, que eu tinha uns 14 anos, por aí. Eu morei aqui em Goiânia, no barco Coimbra, e sempre pensava, meu pai mora aqui. Só recentemente que ela contou detalhes de nome e tudo mais. Isso, aí ela veio falar pra mim o nome dele, que ela chamava Clarisvaldo, o nome da minha avó, que era Judite, o nome do meu tio, Enio, a tia Sara, que hoje mora em Belo Horizonte, um detalhe que ele tinha pilha de barriga, e tinha um braço mais fino do que o outro, né. Então, eu tinha esses detalhes, foi até a maneira que eu encontrei ele também. Agora, como é que você chegou aos demais filhos do seu Clarisvaldo aqui em Goiânia? Aos 22 anos, quando eu tinha os detalhes do meu pai, eu comecei a procurá-lo pela lista telefônica de Goiânia, através de lá de Tio Taba, de uma operadora. Eu até encontrei o nome Clarisvaldo José dos Santos, só que o telefone dele era confidencial, eles não poderiam me passar o número dele, né. Eu mexendo no meu celular, no Facebook, eu digitei o nome Clarisvaldo José dos Santos, me apareceu aquele senhor, o barrigudinho, né, o bigode, cabelo branco, a orelha, eu olhei, meu coração... É ele. É, disparou, acelerou, falou, é ele. E eu chamei minha esposa, mas, meu bem, esse senhor parece comigo, eu pareço com ele, eu acho que esse aqui é meu pai. Aí a minha esposa mexendo, falou, meu bem, se fosse o seu pai, ele faleceu dia 31 de dezembro agora. Mas aí eu permaneci firme ainda. Eu falei, às vezes não é, né, mas o meu coração dizia que era. Aí eu encontrei lá o Facebook dele, né, o Facebook da Tamara, da Suzana, do Kleber, e fui entrando em contato com eles, né, deixei recado, olha, eu estou procurando uma pessoa com esse nome, tem um braço mais fino do que o outro, a mãe Judite, é o pai José, a tia Sara, a tia Judite, e talvez nós possamos ser irmãos, né. E as informações bateram ali? Aí, quando foi no outro dia, ele entra em contato comigo, a gente foi conversar e ele perguntou o nome da minha mãe, ele falou, é o meu pai, essas informações batem. Ele perguntou o nome da minha mãe, eu falei, Joana Dark Silva. Aí ele falou pra mim, moço, meu pai te procurou a vida toda. Então, seu pai sabia da sua existência? Sabia da minha existência. Toda vida falou dele, né, mas não conseguia encontrar ele, né, porque era difícil, não tinha rede social, essas coisas, e o nome dele também não tem o sobrenome do meu pai, né, o nome dele, se eu procurasse pelo sobrenome do meu pai, não ia achar. Então, isso aí também dificultou muito. Aí, quando ele chegou aqui em Goiânia, a gente já ficou animado com ele, porque ele já sabia que ele existia. Aí, logo em seguida, ele falou da Lázara, né, e a gente não sabia da existência dela, não sabe como que é, então a gente ficou meio assustado, sabe, mas assim, nós vamos fazer o exame aí, se for de Deus, o que for de Deus, mas o irmão vai ser bem-vindo, né. O pai sabia do Marcos, mas não sabia da Lázara? Não, não sabia dela. E o pai não negava o filho, não, se fosse, ele queria... Ele era bem custosinho? É, ele queria tudo, ele era um bom pai, ele criou a gente, entendeu? Ele era um pai de verdade. Tanto que ele procurou pelo Marcos? Procurou, ele era paizão mesmo, entendeu? Ele gostava da casa cheia, de neto, ele ia amar, entendeu? Mas ele realmente não sabia, então a gente ficou assustado, né, porque ele falou que a mãe dele sumiu com ele quando ele tinha 11 meses, aí como é que apareceu outra, se ele não viu? Ele não esquecia dos filhos hora nenhuma, então, assim, ele foi um pai muito presente, né, em vista de muitos pais que não querem assumir os filhos, naquela época, ele foi um pai muito presente mesmo, ele não rejeitava e não renegava, então, se a Lázara for filha dele mesmo, isso aí ela pode ter certeza que ela seria muito bem aceita por ele também. Um pouco você não conheceu? Conheci, é o que eu mais queria era conhecer ele, poder dar um abraço, poder sentar com ele e chamar de pai, né? E a expectativa é o quê? Que vocês são irmãos ou não? Ué, vamos deixar Deus trabalhar nessa área aí, né, vamos ver. E aí a expectativa agora é saber se você realmente é filho do Clarisvaldo. É verdade, essa é a expectativa agora. O que a gente vai buscar agora é esse resultado, né, foi feita aqui a coleta de sangue para comparar, né, as mães não quiseram aparecer, mas foram coletados o sangue também, saber se o Marcos e a Lázara são irmãos dessa turma toda aqui, se são todos filhos do seu Clarisvaldo. E é isso que a gente vai saber agora no estúdio.